Fala, Sr. Francisco, beleza? Fala, Davizão! Eu tava pensando aqui em uma coisa. Um tempo atrás, você fez um corte, não faz muito tempo, falando que Suzuki é a Raudiu, Raudiu é o Suzuki, certo? Sim. E eu tava pensando, esse corte foi decorrente de uma pergunta, de um rapaz, de se a Suzuki, se a Raudiu, JTZ, não tivesse trazido a Raudiu, propriamente dito, vendendo Raudiu, e sim, a Raudiu com bandeira Suzuki, se ela estaria melhor no mercado. Você entendeu que o rapaz não entendeu que a Raudiu era Suzuki, e Suzuki era Raudiu. Eu sei que a Raudiu é Suzuki, de baixa cilindrada. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe, muita. Até que você tem que fazer esse corte pra poder explicar, pô, certo? Aí eu pergunto pra você, se a Suzuki, se a JTZ, ou o JTZ, né, tivesse trazido as motos da Raudiu, com a bandeira, o nome Suzuki, o nome Suzuki, nas motos dela, você acha que não seria melhor? Não estaria melhor no mercado? Porque é o seguinte, a gente sabe que é a mesma montadora, mas muita gente olha e não sabe, pensa que é uma chinesa, chinesa, não liga uma coisa à outra, entendeu? Sim. E daí tem que fazer, daí você, com pessoas como você, tem que fazer corte, explicando, é a mesma marca, é a mesma coisa, aquela moto e tal, que você tanto gosta, é dela, tipo o Intruder, tipo Yes, assim vai, entendeu? Não seria mais interessante, ela não estaria melhor no mercado, se vendesse, por exemplo, uma DK 160 da Suzuki. O nome, o nome Suzuki é muito forte, entendeu? O nome Raudiu não, entendeu? Eu tô falando assim pelo nome, a marca Suzuki é muito forte, então o cara ia olhar pra falar, puta, é Suzuki, né, vou pegar. Daí o cara foi pensando, um Raudiu, essas chinesas, você sabe que tem o preconceito, né, quanto a chinesse, e assim vai. Tem cara que compra DK 150, tio, tem cara que compra DK 150, o cara fala que é indiana, pra você ter ideia, DK 150, DK 160, o cara não sabe nem de que país é a moto, mas o cara compra, porque falaram pra ele que era uma moto boa, ele comprou, quantos aqui eu já vejo, eu conversei parando pra perguntar sobre a moto, os caras falam, a moto é boa, eu comprei essa indiana aqui, uma DK, entendeu? Você não acha que, eu sei que foi uma estratégia de marketing, que nem você fala, uma estratégia de marketing, um backup, né, criar a JTZ, trazer essas marcas, caso ela perca a Suzuki, né, mas se ela tivesse trazido essas de baixa indada, com o nome Suzuki, com o nome Suzuki, não estaria melhor? Abraço. Davi, vamos lá, lembrando, Davi é proprietário de uma Howdew Intruder 125, que veio sob bandeira Suzuki. Davizão, a primeira coisa que eu tenho que só corrigir, é que não foi uma estratégia de marketing, foi uma estratégia de negócio, foi isso que eu disse, foi uma estratégia de negócio, e não de marketing, trazer a Howdew, a bandeira Howdew, e não as motos da Howdew sob bandeira Suzuki. Eu vou explicar, porque eu acho relevante, e vou fazer um corte, porque eu acho legal as pessoas entenderem o porquê. Primeira coisa, a divulgação ainda é muito pouca, porque a própria JTZ, com os concessionários Suzuki, JToledo, JTZ, concessionários Suzuki, Howdew, Kinko, Zontes, ainda já tiveram mais bem espalhados no Brasil, reduziram muito sua rede de concessionários, hoje eles estão expandindo, estão buscando aumentar a rede de concessionários, mas ainda é pouco, e é pouco divulgado. Então, muita gente não conhece o produto, e o preconceito vem daí, da falta de conhecimento, da baixa divulgação do marketing, ainda muito pequeno, em relação às outras marcas. Então, uma marca, para ela poder se fazer conhecida, ela precisa investir mais em divulgação, em marketing, para as pessoas conhecerem. E, como vocês sabem, os produtos da Howdew, 100% deles eu indico, sem nenhuma restrição, em relação à durabilidade, qualidade e acabamento. E eu falo aqui sem medo, e sou divulgador do produto há anos, através do meu patrocinador, Guimarães Motos e Lider Motos. Há anos, tive uma Chopper Road, e digo para vocês, uma moto extremamente confiável, durável, de acabamento superior às binárias, inclusive. Todas, todas as Howdew. E aí, vamos lá. Estratégia do negócio, e não de marketing. Qual foi a estratégia? E você me perguntou uma coisa interessante, que é, será que, se essas motos, Chopper, DR-160, DK-160, NK-150, se viessem, sob bandeira Suzuki, não seria mais interessante? Não traria mais confiabilidade? Com certeza. Porque é Suzuki. Suzuki é uma marca que traz muita confiabilidade, para o brasileiro. Está aqui há 30 anos, com a própria J. Toledo. Completou 31 anos agora. Ano passado, 30, esse ano, completou 31 anos, com a J. Toledo. Suzuki no Brasil. Então, o brasileiro, ele confia na Suzuki. Acabou. Ele sabe que Suzuki é moto indestrutível. Quem teve aí, uma IES 125? Tanque de guerra. Quem teve uma, GSR 125 ou 150? Tanque de guerra indestrutível. Intruder 125, Bugman 125, todas Suzuki, todo mundo sabe que é moto indestrutível. Não quebra. Não quebra. Motos indestrutíveis. Assim como as motos de média alta cilindrada. Mas tem um porém. Na visão do marketing, e na visão do público, seria excepcional. porque, pô, Chopper Road da Suzuki, maravilhosa. Muito melhor do que essas porcaria aí, essas motos da Honda, motor de plástico, porque essa é uma japonesa. Chopper Road, Suzuki Chopper Road é uma japonesa. Aí o brasileiro, trouxa, ia acreditar que realmente a Chopper Road, isso num universo paralelo, tá? Numa dimensão paralela, realmente num universo paralelo, que o Joca decidiu, trazer essas motos da Raul Jusso, bandeira Suzuki. E pode existir mesmo um universo paralelo aí, que isso tenha acontecido. O brasileiro ia comprar essas motos, tendo a certeza que é uma moto japonesa, de alta durabilidade, e nada de, não é moto chinesa. Mas só que é o seguinte, para o marketing, para a visão do brasileiro, que é muito preconceituoso, ilimitado, em relação a buscar informações, seria ótimo. Mas para a visão do negócio, JTZ, não seria interessante, como não era. Por isso que eu digo, e falo sem ficar jogando confete para o Joca, mas tendo a visão de negócio, que eu espero que você que está me assistindo, da visão aí, que me conhece, que é amigo meu, e você que está me assistindo, tenha essa visão de negócio. Para de ter visão de peão. Tenha a visão de negócio. Você, como se você estivesse sentado lá, na cadeira do dono. Você é o Joca. Amiguinho, amiguinha. Você é o Joca. Você quer maximizar lucro. Você quer ganhar mais. Você quer sair do mesmo. Você quer parar de pagar royalties para os japoneses da Suzuki. Você quer ganhar mais. Você quer ter um plano B. Você quer poder ter a possibilidade de ter um produto bom, ganhando um pouco mais, tendo um pouco mais de lucratividade, maximizando o lucro, e tendo um plano B, caso o plano A com a Suzuki não dê certo no decorrer dos anos. Então, o que você pensa? Velho, eu vou lá falar com os chineses que fabricam essas motos. Eu vou lá falar com esses cabos. E vou ver se dá negócio. O Joca fez isso. O Joca foi lá, na China. Chamou os chineses. Ô, ô chinês. Mas foi o seguinte, que tal se eu montar uma outra empresa e eu importo essas motos e vocês fazem o CKD? Porque lá no Brasil tem que ser regime CKD. Mas eu negocio com vocês e a marca eu vou representar a Hauju. E aí vocês vão me vender, vocês vão vender direto para mim. Só que o chinês ele vende mais barato do que o japonês. Entendeu? Para uns, vão pensar assim, pô, o Joca furou o olho dos japa. Para outros, vão dizer assim, foi genial, que é o que eu vejo. Foi genial, eu faria o mesmo. Ah, você não tem escrúpulos, Chico? Bicho, são negócios. No hard feelings. São negócios. Ele entendeu uma oportunidade, uma janela de oportunidade de falar diretamente com os chineses e visto que são negociações diferentes, os japoneses provavelmente ficaram tiririca da vida. Pensaram, como assim? Você furou meu olho, fi. E o Joca falou, são negócios. No hard feelings. E aí ele foi lá e negociou com os chineses porque maximizou o lucro. Vamos parar de ter visão de pé de chinelo? Vamos pensar como empresário. Você que tem uma pequena empresa, que tem um pequeno negócio, você que quer crescer. Todo mundo pensa assim. Se você tem um pequeno negócio que você está lá vendendo pãozinho delícia, você está vendendo pastel, e aí você sempre compra pão ou pastel do meu fornecedor, e aí você vê a oportunidade de conhecer a fábrica e comprar direto da fábrica, ao invés de comprar naquele fornecedor. Pô, você vai fazer o quê? Você vai continuar comprando no fornecedor? Ou você vai bater na fábrica e falar assim, Ô fábrica, seguinte, eu já compro o seu produto, só que com um fornecedor. Eu quero comprar aqui direto da fábrica. Pode ser a fábrica. Tá bom, pode ser. Por quanto é que você me vende? Pô, você vai ver que vai vender pela metade do... Estou dando exemplo. Pela metade do preço que você compra na mão do fornecedor? Você vai fazer o quê? Você vai continuar comprando na mão do fornecedor? Então foi isso que o João viu. O Joca viu essa oportunidade, essa janela de negócios e fez. Então, na visão do marketing, que ele está corrigindo aqui, ele mandou uma... Ele está dizendo que ele queria dizer que era negócio mesmo, que era visão de negócio. Na visão do... Mas eu acho que é legal eu fazer esse contraponto, sabe, Davi? Davi está escrevendo aqui no chat, aqui no WhatsApp. Eu acho que é legal a gente fazer esse contraponto do marketing e da visão de negócio. Porque na visão do marketing e da marca, branding, é ótimo, seria ótimo vender essas motos sob bandeira Suzuki. Só que a J. Toledo ia ter que pagar royalties para os japoneses. E aí fica... Paga o royalty e aí o japonês ele vai lá, que ele é suzu, ele é haoju. Então, o João, ele acaba pagando mais caro pela moto. E ele entendeu que ele pode comprar a moto diretamente da fábrica, que é a Raul Ju, fazendo esse bypass. E está tudo certo, não fez nada ilegal, não fez nada de errado. Ele maximizou o lucro, ele viu a janela de oportunidade e fez. E está tudo certo, ele faz parte do negócio, gente. Ninguém é trouxa. Se você quer vencer, você não pode ser desonesto, mas você não pode ser trouxa. E não estamos falando de desonestidade, estamos falando de negócios. Por isso que eu quero que vocês tenham uma visão de negócio, porque tudo isso que eu estou explicando aqui, você pode aplicar na sua vida. sem ser desonesto, tendo visão de negócio, vendo uma janela de oportunidades. E eu conheço um monte de gente que faz isso, e você deve conhecer alguém que fez isso. E maximizou o lucro comprando direto de um fornecedor, ou seja, você que faz miçanga na praia, você aí que vende miçanga na praia faz sua arte aí. Você provavelmente comprava lá numa lojinha as miçanguinhas e aí viu que tinha um fabricante lá na China. Aí você vai lá e compra na China, ao invés de comprar na lojinha lá que você comprava as miçangas, fia e fia. Hã? Pra fazer sua arte. Hã? Minha arte e minha vida. É isso. Então eu acho que na visão do marketing seria muito bom, mas na visão do negócio, da maximização de lucro, não ia ser bom, porque ele ia pagar royalties pros japoneses. então hoje eu vejo como muito assertivo, mas a marca não tá estabilizada, sabe? Já tem sete anos de Hauju, acho que oito, sete anos, e ainda o brasileiro tem preconceito, não conhece muito a marca, mas aí a deficiência é da Hauju, é da JTZ, que precisa investir mais em marketing, precisa investir mais que os brasileiros conheçam a marca, e aí tem que fazer todo um trabalho de marketing agressivo pra que o brasileiro conheça mais a marca, confie mais, e entenda que é um produto de muita qualidade. Mas eu achei esse papo muito legal, sabe, Davi? Porque a gente sai um pouco daquela visão tacanha de ser só peão, sabe? É pensar no empreendedor, pensar no negócio, e o brasileiro, só pra fechar, o brasileiro, ele sempre, quem ganha dinheiro, aqui no Brasil é assim, quem ganha dinheiro é o vilão. Em outros países que tem, por exemplo, o sonho americano, o que é o sonho americano? É você fazer o teu negócio ganhar dinheiro, pô, e lucrar, e gerar emprego. Pra lá, pra essa galera, isso é legal, a galera bate palma pra isso, pô, você cresceu, você fez seu negócio, você gerou emprego, e você tá fazendo a economia girar. Aqui no Brasil, o cara que faz dinheiro é vilão, pô, isso tá errado. Entendeu? Então eu acho que você que tá me assistindo, pense nisso, e aplique isso pra sua vida. Lembrando, de forma correta, justa, honesta, tá? Mas sempre visando o melhor pra você, pro teu negócio, entendeu? Um beijo da visão, achei massa. Acho que é legal pra deixar as coisas mais claras ainda em relação a ideia, o conceito da Raul Joe aqui no Brasil. E que tem produto bom pra caramba, viu? PILAÇÈS 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 Legenda Adriana Zanotto